Música Páts É o melhor no mundo? Não, caralho É o ondo, eu falei, porra Pode ser, eu no risco e o bobo já comandou Ah, não, vai Olha o meu... Pulou em mim, caralho Pulou em mim Vai me matar aqui É só direita a gente, só direita a gente Eu tô com medo, tio Tá passando porra Olha o rapaz aí Pô, eu já ruxando todo mundo aí, ó É, tem, é Ó, 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 ó Que porra esse cara tá foda Que aparelho ali, rapaziada? Fica da equipa aí, ó Vamos sair aqui, tô avançado Não pega, não pega, não pega, não pega não